A TV Univali apresenta os cursos que são ofertados no vestibular de inverno 2014. E nesse programa a gente fica conhecendo o curso tecnológico de gestão pública. Para isso eu recebo aqui o professor Sérgio dos Santos Reis, coordenador do curso, e também a aluna, a Vilma Cardoso dos Santos. Por ser um curso novo, apenas seis meses de criação, não tem agresso ainda. Mas está caminhando para ter bastante e é sobre isso que eu quero falar aqui com o professor. Seja bem-vindo primeiramente, professor. Obrigado. Como eu disse, um curso novo e com uma turma cheia, muita gente já interessada no curso. Nós temos um perfil de alunos de gestão pública bem interessante. Nós estamos com a turma com 60 alunos e uma grande parte desses alunos estão inseridos em ambientes de gestão pública, estão preparando para entrar nesses ambientes de gestão pública ou estão prevendo também serem aprovados em concurso público. Porque é um curso que tem um perfil para a área pública. Aqueles que não trabalham na área pública e são da área comercial, querem também conhecer um pouco do que acontece na área pública, principalmente na questão de gestão. E aí, por que tanta gente, na verdade, preocupa essas vagas? Na verdade, nós consideramos que era uma demanda reprimida. O nosso, nossa região, nosso ambiente, nossa regional leste, são mais de 130 municípios. Então, existem lugares, cidades, prefeituras que necessitam de mão de obra. E essa mão de obra, às vezes, é muito caro capacitar dentro dos seus municípios. Quando abriu o curso de graduação em gestão pública, muitos municípios, muitas pessoas de cidades pequenas, viram essa uma oportunidade. Em dois anos, eu concluí um curso de graduação e vou estar capacitado para o mercado de trabalho na área de gestão. Para não deixar dúvida para quem está em casa assistindo, qual é a diferença, por exemplo, entre o curso de ciências contábeis e o curso de gestão pública? O curso de ciências contábeis é um curso bacharelado, né? O curso de gestão pública, ele é um curso mais técnico, mais prático e imediato para o mercado. Já o curso de bacharel, ele é um curso de quatro anos, onde que trabalha-se a ciência, as teorias e a prática também. E o curso de dois, a inserção imediata do profissional. Ele é tecnológico. Nós estamos precisando muito hoje, no mercado, de profissionais técnicos imediatos. Não que os bachareis deixarão de existir, sim, precisamos deles também. Mas o técnico, ele tem essa possibilidade de inserção rápida no mercado de trabalho, a possibilidade de um conhecimento rápido e prático também, imediato também. Como eu falei no início do programa, são seis meses praticamente, né? Desde a criação do curso. Qual que é a estrutura que a Univale já oferece? Hoje, a nossa matriz curricular, ela é uma matriz que está voltada para esse mercado de gestão pública, mas também com interdisciplinaridade e também interação com os demais cursos. A nossa estrutura do curso de gestão pública, ele funciona num ambiente onde que há quatro cursos juntos, que é direito, contábeis, administração e gestão pública. O curso de gestão pública, ele é automaticamente influenciado por essas demais ciências, que são necessárias para o curso de gestão pública. Então, para o profissional de gestão pública, ele precisa conhecer gestão empreendedora. Nós temos o conteúdo de gestão empreendedora. O profissional que vai aprender gestão pública, ele precisa conhecer um pouco de contabilidade. Nós temos contabilidade do curso. Esse profissional de gestão pública tem que aprender direito administrativo, direito tributário. Nós temos o curso de direito. Então, nós temos os cursos integrados. Então, a estrutura hoje do curso, apesar de ser um curso de seis meses, ele está num ambiente onde que eu tenho três grandes cursos, que é a base para o conteúdo a ser estudado no curso. Bom, a gente está aqui com a aluna Vilma Cardoso dos Santos. Foi por causa disso tudo que o professor Sérgio falou que te atraiu o curso de gestão pública? É, havia em mim um interesse de conhecer sobre políticas públicas. E estando participando de conselhos, aí eu tive esse interesse. E hoje, estando no curso, vejo possibilidades do mercado de trabalho, vejo possibilidades de um concurso público, como o professor disse. E a visão que a gente tem é bem maior estando lá. Quando você resolveu fazer o vestibular de gestão pública, esperava que fosse esse impacto tão grande, que encontrasse já disciplinas tão próximas daquilo que você gostaria. Como é que foi esse encontro com o curso de gestão pública? Ah, foi bem melhor estando lá. Eu tinha uma vontade e estando lá, floresceu, né? Abriu, eu consegui ver que é bem melhor do que aquilo que eu queria para mim. O que te chama mais atenção hoje no curso? Nós temos uma disciplina que se chama Fundamento de Administração Pública, que era já o meu desejo. E tem gestão empresarial, que quem me conhece sabe que eu tenho essa veia. Essa veia. Empreendedora. Ah, e só sonho de muita gente, né? Então, assim, eu estou encantada realmente. E futuramente, saindo do curso, daqui a um ano e meio, praticamente, já vislumbra alguma coisa no mercado, já consegue apalpar o mercado e ver, olha, já sei por onde eu vou seguir? São tantas opções. Mas já é tempo para pensar, né? Sim, é tempo para pensar. Pretendo prestar concurso e até isso acontecer, conhecer mesmo a questão de licitação, conhecer mesmo o funcionamento do governo nas três esferas. A qualidade do curso para você está... A qualidade do curso para você está... Muito boa. Excelente. Excelente. Professor, quem tiver mais interesse no curso tecnológico de gestão pública? Nós temos os contatos, né, da universidade, que é o site da instituição, que é o www.univale.br. Escolha cursos lá de gestão pública. Mande-nos um e-mail também, que nós estaremos respondendo com o máximo de... O mínimo de tempo, né, o máximo de informações possíveis. Qual que é o e-mail? O e-mail gestaumpublica.univale.br Ou entre em contato conosco, 3279-5251, que nós estaremos também batendo aquele papo via telefone. O ideal mesmo é aquela visita, né? Aquela visita em loco, conhecer a nossa estrutura, conhecer as salas de aula. Ir numa sala de aula, ir na sala de gestão pública para ver realmente se o que está sendo falado é o que está sendo também demonstrado na prática. É igual a Vilma falou, ela tinha uma expectativa, né? E chegando ao curso, ela está criando novas expectativas. Disciplinas de licitação, disciplina de direito administrativo, conteúdo de gestão empreendedora, conteúdo tributário. Então, o aluno, ele já sabe o que vai ter durante o curso. Porque nós apresentamos essa matriz, nós apresentamos esses conteúdos já dentro dos primeiros dias. Se o aluno quiser lá tomar aquele cafezinho conosco, né? Está convidado. Convidado desde já. Nós vamos fazer um tour, né? No campi para você conhecer. E nós estaremos recepcionando aí você da melhor maneira possível. Certeza de sucesso, né? Certeza de sucesso. Nós estamos aí tendo a expectativa de que após esses dois anos aí, nós já teremos alunos aqui retornando para testemunharem esse conteúdo que eles aprenderam e o sucesso do curso frente ao mercado de trabalho. Tá certo, muito bem. Obrigado pela presença de vocês. TV Univali no vestibular de inverno 2014. TV Univali no vestibular de inverno 2014. TV Univali no vestibular de inverno 2014. TV Univali no vestibular de inverno 2014.